Esse montante de R$ 568 bilhões abrange a agricultura empresarial e a familiar, com recursos destinados a custeio, comercialização e investimento. O ofício que os órgãos representativos dos produtores enviaram aos ministros Carlos Fávero e Luiz Paulo Teixeira, acompanhando o documento com as propostas, destaca o impacto que as culturas da safra 2023-2024 sofreram em razão do comportamento do clima. As entidades lembram que os insumos para a atual safra foram adquiridos em período de preços elevados, mas os valores do produto final, particularmente o milho e a soja, sofreram redução significativa. Nós estamos, por exemplo, pedindo, obviamente, dentro do ambiente fiscal, redução do custo do dinheiro para financiar nossa atividade, já que estamos com preços em baixa. Nós pedimos um aumento de 30% dos recursos que o governo deva destinar para um novo ciclo agrícola, julho de 2024 a junho de 2025. Tratamos de seguro rural, proteção da nossa produção, tratamos de proagro, tratamos de coisas relevantes, investimento em irrigação, investimento em armazenagem, investimento em máquinas, implementos, equipamentos, enfim, um conjunto de atitudes que, bem organizado, pode propiciar um novo salto de qualidade, mas também de quantidade da produção paranaense, que é muito relevante nesse contexto. O documento preparado pelos representantes do Agro Paranaense, reforça que a formulação da política de crédito rural priorize atividades, produtores e empreendimentos que gerem benefícios sociais e ambientais. Nesse sentido, propõe a concessão de créditos para pequenos e médios produtores e para investimentos em tecnologias e práticas agrícolas sustentáveis. Dos R$ 568 bilhões sugeridos para o Plano Safra, o Paraná destaca que R$ 383 bilhões seriam para créditos de custeio e comercialização e R$ 185 bilhões para investimentos. Do destino a custeio e comercialização, a proposta é que R$ 45 bilhões sejam direcionados para linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, com taxas de juros de 0,5% a 4,5% ao ano. A proposta é que o limite seja elevado de R$ 250 mil para R$ 500 mil para custeio. Para esse público, também é pedido aumento de recursos de investimentos, passando de R$ 30 bilhões para R$ 45 bilhões. Os limites também devem ser elevados de R$ 210 mil para R$ 350 mil. No caso de algumas atividades, como suinocultura, avicultura, fruticultura e bovinocultura de leite, passaria de R$ 420 mil para R$ 1 milhão. A proposta é que os produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural tenham R$ 71 bilhões para comercialização e custeio, com taxas a juros de 7%. Em investimentos do PRONAMP foram sugeridos R$ 14 bilhões. Aos demais produtores propõe-se que sejam destinados R$ 267 bilhões como custeio, com juros de 8% e R$ 126 bilhões para investimentos. Nesse quesito, investimentos, os líderes agropecuários paranaenses colocam como prioridade a construção e reforma de armazéns. Para essa linha, se propõe aumentar de R$ 6,6 bilhões para R$ 12 bilhões o montante de recursos e de R$ 50 milhões para R$ 150 milhões o limite de crédito para armazéns de até 6 mil toneladas. Eles argumentam que o investimento precisa ter robustez em razão da demora para o retorno financeiro. O pedido para o Plano Safra 2024-2025 também pontua a necessidade de ampliação dos recursos de crédito para as cooperativas agropecuárias e também para o programa de desenvolvimento cooperativo. Para a agregação de valor à produção agropecuária, passando de R$ 1,9 bilhão para R$ 5 bilhões. Sobre o seguro, a proposta das entidades que representam os agricultores paranaenses é que o Plano Safra 2024-2025 tenha R$ 2,5 bilhões no programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, com cronograma de liberação oportuna dos recursos, de acordo com o calendário agrícola. Nesse item, o pedido é também para que seja regulamentada a lei que institui o fundo de catástrofe, no caso do Proagro, que o limite seja ampliado de R$ 335 mil para R$ 500 mil por produtor e por safra. Além disso, sugere que a cobertura seja dada a partir da data de plantio até o término da colheita. O documento com a proposta para o Plano Safra 2024-2025 foi encaminhado dia 8 de março com assinatura dos titulares da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, IDR Paraná, FAEP, FETAEP e Sistema OCEPAR. A contribuição paranaense com propostas que envolve, entre outros itens, investimentos, custeio e comercialização acontece todos os anos. A agricultura é o principal negócio do Paraná e nós nos preocupamos com ela como governo. Nós reunimos as forças produtivas, Federação da Agricultura, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, as cooperativas do Paraná para pensar já a safra 2024-2025. Todos sabem que a agricultura é muito movida a crédito. E nós formulamos e sempre contribuímos com o governo federal na construção do que se chama Plano Safra para um ano agrícola. E nós acabamos coletivamente de enviar ao governo federal a nossa contribuição. Claro que nós precisamos de dinheiro para custeio, para investimento, para comercialização, coisas relevantes no dia a dia do funcionamento dos agricultores e das suas cooperativas, das suas água indústrias. E nós precisamos de dinheiro para custeio, para custeio e das suas cooperativas.